Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começaram a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de uma forma profunda. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo, de maneiras que você nunca poderia ter imaginado, e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite, e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. abra o seu coração para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começaram a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. a saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã, você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou ser impossíveis. todos os pedidos e anseios que você tem apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. as doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo o entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. a saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. a paz que excede todo entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. amanhã amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. abra o seu coração para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. abrindo a prosperidade abrindo abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo de cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava a existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã, você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente. Com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. Acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começaram a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã você sentirá a presença de Deus de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para a sua vida manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. a saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. a paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. a saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a benção para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam, desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã, você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. prepara. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre-se sempre, não importa quais desafios Deus você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começaram a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. a paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. a saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou ser impossível. todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite. e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. a saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes, as doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que ele preparou para você. amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. a saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. amanhã amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. abra o seu coração para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começaram a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. a saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. Não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã, você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. confia em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. abra o seu coração para receber a benção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da benção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou ser impossíveis. todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. Esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo pela paz que excede todo entendimento. Amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. Você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. Esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. lembre-se sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. Amanhã, você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã, você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã, você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. a prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. Amanhã, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida de forma surpreendente. não tenha medo, pois tudo vai ficar bem. Jesus está no controle de tudo e amanhã você vai testemunhar o poder infinito do seu amor e do seu cuidado. Confie em Jesus e deixe-se levar por essa grande surpresa que Ele preparou para você. Amanhã, sua vida será transformada para sempre e você nunca mais será a mesma pessoa. Abra o seu coração para receber a bênção que Jesus está te enviando. Amanhã, você será surpreendido com a magnitude do amor e da misericórdia de Deus. Prepare-se para viver o melhor dia da sua vida. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer e você jamais esquecerá essa noite de sono. Amanhã, o Espírito Santo trará uma grande surpresa para sua vida, manifestando sua presença de maneira extraordinária e transformadora. Prepare-se para testemunhar o poder da bênção do Espírito Santo que trará consigo milagres que você nunca imaginou serem possíveis. Todos os pedidos e anseios que você tenha apresentado diante do Espírito Santo serão atendidos, pois Ele está ouvindo suas preces e preparando uma resposta perfeita. esteja atento aos sinais que o Espírito Santo enviará, pois eles serão claros e evidentes, guiando você em direção à realização dos seus sonhos mais profundos. Os dons do Espírito Santo serão ativados em seu corpo, em sua mente e em seu coração, capacitando você a viver uma vida abundante e cheia de propósito. Sinta a presença do Espírito Santo envolvendo você com amor e graça, renovando a sua mente e restaurando a sua alma. Permita que a sabedoria do Espírito Santo guie cada passo que você der, pois Ele tem o plano perfeito para a sua vida. Abra-se para receber a transformação que o Espírito Santo deseja realizar em você, pois Ele está preparando o caminho para uma nova e gloriosa temporada em sua vida. Deixe o amor do Espírito Santo encher o seu coração, dissipando todo medo, toda dúvida e preocupação, substituindo-o pela paz que excede todo entendimento. amanhã, sua vida será tocada pelo poder do Espírito Santo de maneiras que você nunca poderia ter imaginado e você se encontrará mais próximo de Deus do que nunca antes. você dorme feliz nesta noite e você acordará amanhã com o coração cheio de expectativa, pois Deus está preparando uma grande surpresa para você. Essa surpresa trará uma alegria que vai transbordar em cada aspecto da sua vida, renovando a sua esperança e a sua fé. Todos os seus sonhos e desejos mais profundos estão prestes a se manifestar de maneiras surpreendentes e maravilhosas. Sinta a paz interior crescer dentro de você, pois a presença de Deus traz tranquilidade e serenidade para o seu coração. A saúde florescerá em seu corpo, pois a energia curadora de Deus está fluindo através de você, renovando e fortalecendo cada célula. Todas as doenças, preocupações e aflições serão dissipadas pela poderosa luz divina que brilha sobre você. esteja preparado para receber a prosperidade em abundância, pois Deus está abrindo as portas que você nem imaginava existir. Amanhã será o início de uma nova jornada de bênçãos e oportunidades, onde você verá o cuidado amoroso de Deus se manifestar de maneiras inesperadas. Confie no plano divino que está se desenrolando em sua vida, pois tudo está sendo cuidadosamente orquestrado para o seu bem maior. Lembre sempre, não importa quais desafios você enfrente, com Deus ao seu lado, tudo ficará bem. Amanhã, Jesus fará uma grande surpresa acontecer em sua vida. Prepare-se para ser inundado por uma onda de alegria e felicidade que você nunca experimentou antes. acredite, pois amanhã os seus sonhos mais desejados começarão a se realizar. Jesus está abrindo as portas para um futuro de plenitude e realização. A paz que excede todo o entendimento invadirá seu coração, preenchendo cada canto com serenidade e tranquilidade. amanhã você sentirá a presença de Deus de uma forma profunda e transformadora. A saúde finalmente brotará em seu corpo, curando todas as enfermidades e restaurando sua vitalidade. Amanhã você se sentirá mais forte e cheio de energia do que antes. As doenças que tanto te afligiam, desaparecerão por completo, dando lugar a um corpo saudável e livre de dores. Amanhã você experimentará a verdadeira liberdade que só Jesus pode te conceder. A prosperidade chegará de maneiras inesperadas, abrindo portas para a abundância e a realização material. ao dores. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto